Música Bora lá agora pra nós trabalharmos a letra S, T, U, V. Agora é a aula mais importante. É a letra mais bonita do alfabeto. Agora chegamos na parte mais linda deste curso. Vamos lá então, vamos começar com a letra S. S, O, S, S. Detalhe importante, isso já aconteceu com a letra C. A letra S, ela poderá também ter um som de Z, Z, Z. Por exemplo, na palavra casa. Ai, como que eu vou saber, professor? Isso vai entrar lá pra frente quando você começar a ter umas aulas de língua portuguesa ou também de tanto você usar. Que foi o que o Tiago já falou até com a questão do H, com a palavra hoje. Meu, de tanto... Ah, você escreveu a primeira vez. Todo mundo, quando aprendendo a escrever, coloca lá, por exemplo, casa com a letra Z, que nós vamos chegar aqui a última. Ai, eu coloco casa com Z, porque o Z só tem esse som. E a pessoa vai lá e coloca casa com Z. É normal. Só que depois de tanto escrever, a pessoa vai percebendo. Ah, entendi. É com S, é com S, é com S. Então, apesar de às vezes ter regra, muitas vezes acaba sendo por memorização. Beleza? E é importante lembrar novamente que esses erros são comuns e normais. Às vezes as pessoas ficam frustradas por errarem no começo. E aí acham que não tem talento, que não tem habilidade, que não tem inteligência. Ah, eu nunca vou aprender. Não é verdade. O que acontece na língua portuguesa é que algumas palavras são difíceis e nós erramos a vida inteira. E isso é normal. Não tem problema. Beleza? Então vamos lá. Você já tem uma informação que eu dei sobre a letra S, que ela pode ter esse som Z. Nós não vamos trabalhar agora com esse som nesse grupo de palavras. Nós vamos trabalhar o outro som que talvez é o principal da letra S, que é o som S. Tá? Esse S. Então, ó, sapo, sapeca, sapato. Beleza? Sexta-feira. Eita lá. Sexto, sexto. É. Sexto. Olha. Combinado? Então esse é o som da letra S. Agora, o professor Tiago Dias vai falar pra vocês esse grupo de palavras. E eu quero que você identifique qual palavra não aparece esse S no início. No início. Bora lá. Imagem na tela. Coloque o dedo em cima do intruso. Resposta na tela. Chá. Olha só. Ó. Vou pegar o salsicha porque tem o alho, ó. Sal, salsicha. Agora, chá. Olha, ele é mais um som meio fechado, ó. Chá. Chá. Sal. Chá. Chá. É mais pra baixo o som. Beleza? Ó. Sapo, ó. Mais pra cima. Sapo. Chá. Combinado? Então, vamos lá pra próxima agora pra letra mais maravilhosa. A letra T, ó. A letra T, assim como o D, você vai sentir a sua língua bater no dente, lá, ó. T. 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 Beleza? Vamos lá. Bora lá. Imagem na tela. Tapete. Topete. Tiago. Dado. Coloque o dedo sobre a imagem intrusa. Resposta na tela. Dado. Muito bem. Então, olha só. Tiago, ó. Tiago. Topete. Tapete. Dado. Diferente. Tá? Então, a gente tem que prestar bem atenção aí. Agora, vamos para a letra U. Letra U. Já tinha até mencionado a letra U quando eu falei da letra O. Porque a letra O, dependendo se ela estiver no final da palavra, pode ser que ela apresente o somzinho do U. Por exemplo, pulo. Se escreve com O no final. Mas, às vezes, dependendo da região do país, nós acabamos pronunciando esse O com som de U. Então, U é isso aí. U. 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 Beleza? Bora lá, então. O Tiago vai falar algumas palavras que começam com a letra U. E você vai identificar qual é a palavra que não tem a letra U no início. Bora lá, imagens na tela. Uva. Olho. Urso. Unha. Coloque o dedo sobre o intruso. Resposta. Olho. Muito bem. Vamos lá para a próxima, então. A próxima é a letra V. Agora você vai sentir uma vibraçãozinha aí entre os dentes, ou no começo do lado. V. 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 Por exemplo, vaca. Ó. Vaca. Vaca. É esse som que você tem que identificar. Vá. Vé. Vi. Vó. Vú. Vamos lá. Qual é a intruso? Bora lá, imagens na tela. Faca. Vaso. Vinho. Violão. Coloque o dedo sobre o intruso. Resposta. Faca. Muito bem. Ó, então. Ó. Eu falei no exemplo, antes do Thiago entrar aqui, eu falei vaca, ó. Vaca. Faca. Tá vendo que a diferença é só a vibração? Ó. Vaca. Faca. A boca, ela se encontra aqui quase igualzinho ao V. E o F, né? Do vaca e do faca. A diferença é essa vibração que você tem que sentir. Então, por isso que... Ah, professor, nossa, é engraçado ficar você falando devagar. Mas você tem que fazer isso, ó. Vaca. Vaca. Pensa que você tá saboreando alguma coisa. Comendo devagarinho, aquele chocolate gostoso. Vaca. Faca. Olha a diferença. Beleza? E assim, você vai aprendendo e tudo vai ficando muito mais fácil. E aí, pra ficar fácil mesmo, o que eu tenho que fazer agora? Agora vamos aprender a como fazer a grafia, o desenho dessas letras. Vamos lá. Letra S. A letra S tem toda uma malemolência, todo um remelecho aqui, ó. Então, o que você vai fazer? A letra S, de letra de forma, ó. Cobrinha. Ó. Cobrinha. Beleza? A letra S, de letra de mão, que é a letra cursiva, letra maiúscula. Ó. Fui lá em cima. Dei uma voltinha maravilhosa. E a letra S, minúscula, você não tem a voltinha. Agora, a letra T, a letra mais linda de todas. Ó. Você pode fazer um risco aqui, e descer, faz o risco e desce. É isso. Essa é a letra T, caixa alta. Agora, a letra T cursiva, nós temos dois modelos, olha que interessante. Você pode escolher, eu vou falar qual que eu gosto mais. Mas a letra T cursiva tem dois jeitos. Tem assim, ó. Tem assim. Beleza? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, é o J, é o J. Não, não é o J. Não é o J. Por quê? Porque o J é assim, ó. Né? Então, não tem nada a ver. Tá? Agora, o J, o J maiúsculo, ele vai ser assim, ó. Ele é um risco, na verdade. E aqui eu tenho uma malemolência, eu tenho um coisinha bonitinha aqui, vou até sublinhar pra vocês, ó. Eu tenho essa paradinha aqui, ó, que coisa mais linda. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse é um jeito de fazer o T. Vou fazer ele de novo pra você. Ó. Sim. Outro jeito de fazer o T é você fazer assim, ó. Estica bem e desce. Ó. Só que você tem que esticar. Porque se você não esticar, vai ficar parecendo a letra I. A letra I é assim, ó. Vou fazer ela aqui embaixo. Ela é igualzinha. Só que ela não é tão comprida ali. Tá? Ela é bem parecida. Não é igualzinha, mas é bem parecida. Tá? Tem essas duas formas de você fazer a letra T com a letra de mão, a letra cursiva. E o T minúsculo é assim, ó. Vai estar lá em cima. Corta. Subiu. Desceu. Próxima letra. Próxima letra que nós vimos foi o U. Então, ó. U. Caixa alta. Normalzão. Olha lá que coisa linda. Agora o U. Letra cursiva maiúscula. Ó. Letra U. Minúscula. E agora a letra V. A última letra é desse grupo. Letra V. Ó. Já fazemos até assim, ó, com o dedo. V. Letra V maiúscula. É assim. Letra V maiúscula. É assim. E a letra V minúscula. Ela é parecidinha, só que pequenininha. Olha lá que fofinha. Maravilha, então. Estamos chegando na reta final das nossas letras. Maravilha. E vamos agora para as últimas letras que compõem o alfabeto. Bora para o próximo vídeo. Maravilha. 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 Maravilha.